Está acontecendo a campanha nacional da vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação. Vamos conversar aqui com a Graciele Brunel. Graciele, como é que está sendo essa vacinação? Contra que está sendo realizado esse dia a dia aqui no município? Então, hoje está acontecendo a campanha da poliomielite e a campanha também da multivacinação, que seria o que? Para a atualização da cardeneta de vacina dos adolescentes até 15 anos de idade. Hoje aqui em Cacoal nós temos nove pontos de vacinação que estão atendendo a população, porque hoje, Jefferson, a gente sabe que durante a semana às vezes é muito corrido, às vezes a mãe não tem aquele tempo de estar levando essa criança na unidade, né? Então a gente está fazendo esse dia D, hoje, no sábado, até às 5 horas da tarde, né? Durante a semana também a gente vai estar fazendo algumas ações, fazendo algumas ações estratégicas, né? Montando outros pontos também de vacinação para estar facilitando, para que as mães levem realmente essas crianças nas unidades, né? Porque hoje a gente sabe que a paralisia infantil, né? Ela foi erradicada devido o quê? Devido à vacinação. Devido à vacinação da polio, né? Então, assim, hoje a gente tem que se preocupar também com outros vírus que estão circulando por aí, né? A gente fica pensando às vezes só covid, 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 e acaba esquecendo de outros vírus que estão circulando. Melhor meio de prevenção, Jefferson, é a vacinação. Ela é gratuita, então por que a gente não vai levar essa criança para vacinar? E assim, houve um probleminha, a questão do Estado, né? Que ele disponibilizou poucas doses de VOP. Então, assim, mas já chegou mais em Porto Velho e essa semana ele vai estar distribuindo, a gente vai estar repondo novamente nas unidades. Então, se porventura alguma mãezinha veio na unidade e não teve a vacina, então que procure durante a semana, porque durante essa semana a gente já vai repor a vacina da VOP, que ela é para crianças de um ano a menor de cinco anos de idade, que vai proteger contra a paralisia infantil. Mas hoje, assim, a gente também está fazendo o quê? A multivacinação, que é a atualização da cadeneta vacinal, que seriam o quê? Também adolescentes até 15 anos. E assim, Jefferson, como eu falei, a gente também, durante essa semana, a gente está fazendo ações estratégicas, a gente vai também fazer sábado que vem, se porventura não der para você ter trazido nesse sábado agora, sábado, dia 24, lá no Rotary, tá? A gente está fazendo uma parceria com o Rotary, então vai estar uma equipe também lá para poder estar atendendo essas crianças e esses adolescentes, né? Sábado, dia 24, se porventura não der para trazer nesse agora, então que leve no próximo sábado. Como a gente já falou, né, que durante a semana às vezes é muito corrido, e algumas unidades atendem somente até uma hora da tarde, né? A gente sabe que às vezes não dá tempo. Então, e também durante a semana a gente vai estar montando alguns pontos estratégicos, a gente vai estar também divulgando para a população.